Diz assim o Salmo 8 Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando eu contemplo os céus, a obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembras e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Pela terceira vez estamos a falar sobre o livro dos salmos com o objetivo de melhorar a nossa vida de oração e por isso resolvemos chamar a esta série de mensagens oficina de oração. Durante alguns meses o nosso plano é escolhendo alguns salmos, não os salmos todos, mas escolhendo alguns salmos, esforçarmos-nos com a ajuda de Deus para que a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade, de comunhão, de proximidade com Deus possa melhorar. Logo no primeiro sermão, não sei se se recordam, reconhecemos que a nossa tendência não é orar muito. Antes, pelo contrário, se formos honestos connosco próprios, eu creio que não encontraremos nesta comunidade pessoas muito satisfeitas com a sua vida de oração. A regra mais provável de encontrar nesta Igreja da Lapa é pessoas um pouco envergonhadas com o pouco que oram. E uma das coisas que reconhecemos logo no primeiro sermão também foi que é um erro separar oração de ação. Mesmo que não sejamos pessoas de grande vida de oração, nós sabemos, porque a Palavra de Deus, a Bíblia, já nos mostrou que oração não é teoria. Oração é prática. Por isso, se estamos a reconhecer que somos pessoas que oram pouco, estamos por necessidade a reconhecer também que somos pessoas que agem pouco. Essa é uma convicção para os cristãos, que a oração não é uma coisa teórica que se faz quando já não há mais nada a fazer. A Palavra de Deus mostra-nos o contrário, de que a oração é uma característica da pessoa que faz aquilo que deve ser feito. E por isso começámos com alguma humildade, por reconhecer que, sendo pessoas de pouca oração, nós somos pessoas de pouca ação. E sendo pessoas de pouca ação, acabamos por ser pessoas de pouca oração também. Logo nesse primeiro sermão, há duas semanas, também se assumiu que, no entanto, aquilo que pode meter o nosso corpo a mexer, tem, antes, de mexer no nosso coração. Não sei se se recordam, mas há duas semanas partilhei isto convosco. O meu objetivo durante esta série de sermões, o meu e todos os outros pastores que vão pregar. Não é pregar-vos deveres. Não é pregar-vos obrigações. Eu gostaria de vos pregar delícias. Eu gostaria de vos pregar prazeres. Porque é desta maneira que a oração é vista no Livro dos Salmos e ao longo de toda a Bíblia. Quando a oração é explicada na Bíblia, ela não é vista como uma obrigação. Ela é vista como um prazer. Por isso mesmo, o objetivo durante esta série de mensagens não é pregar deveres. Vocês devem, vocês devem, vocês devem. Mas é, sobretudo, pregar a delícia. Que é nós termos comunhão com Jesus Cristo. Termos comunhão com o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, e nós percebemos isso no domingo passado, quando descobrimos, lá no Salmo 2, um aspecto muito importante, quando se falava acerca da nossa relação de proximidade com Deus através do serviço a Ele. Não sei se se recordam na semana passada, uma das imagens para ilustrar de como nós podemos respeitar Deus servindo-o, a característica que ilustra como eu posso aproximar-me de Deus e servi-lo era, lembram-se, a alegria. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com temor. Por isso, se nós estamos a falar de oração, nós temos de falar de alegria. porque não fazemos a oração como um peso, como uma obrigação, mas fazemos a oração, oramos como alegria. Para se fazer uma ligação mais direta, podemos até dizer que no cristianismo não há ação se não houver alegria. No cristianismo não há ação se não houver alegria. e por isso mesmo voltamos a recordar, não sei se se lembram, aqui há uns anos, quando nós estudámos, aqueles que já estavam na Igreja da Lapa nesse momento, vai fazer, creio eu, quatro anos, creio que foi em 2013, em 2013, creio que foi em 2013, portanto vai fazer quatro anos. Lembram-se da série de sermões contra a preguiça? Lembram-se que na altura nós estudámos que o contrário da preguiça não é o trabalho, mas o contrário da preguiça, alguém se lembra, o contrário da preguiça é o quê? É a alegria. O contrário da preguiça não é o trabalho, é a alegria. Aliás, permitam um momento de publicidade, podem comprar o livro, foi publicado e está aí, vão ter com o nome, Tiago, sabes que eu gosto de sempre fazer-te levantar, levanta-te só para as pessoas saberem com quem é que tenho de tratar se quiserem livros. O Tiago, é o guardião da nossa literatura aqui na igreja, portanto, se tiverem algum interesse em comprar este livro ou outro, vão ter com o Tiago. Como vimos há anos, o contrário da preguiça é a alegria, não é a ação. Logo, isso significa que a alegria faz sempre parte do processo de nós corrigirmos alguma coisa que devíamos estar a fazer e não estamos. Isto é ótimo. No cristianismo, a ação pressupõe alegria. Quem é que não gosta desta ideia? Eu acho que é uma ideia cativante. A ideia de que eu sou cristão e, para mim, fico reconfortado porque sei que vou trabalhar e é suposto ter alegria no trabalho. Boa fé é esta. Se quisermos colocar de outra maneira, podemos dizer que não dá para fazer. se estamos a falar entre alegria e a ação, eu gostaria de vos sugerir outra dupla. Então, a ação, alegria. Elas têm relação uma com a outra no cristianismo. Deixem-me sugerir outra dupla que nos ajuda. A ação, exercícios. A alegria, emoções. Então, esta é uma coisa que nós já falámos nos dois domingos. Se no cristianismo a alegria faz parte de agir, de fazer alguma coisa, essa também é a razão pela qual nós, durante esta série de mensagens sobre a oração, estamos a sugerir exercícios. Para que os exercícios possam ajudar as emoções e para que as emoções possam ajudar os exercícios. Aliás, até porque, não sei se concordam comigo, quando nós temos de fazer exercícios na escola e não temos um grande amor por aquilo que estamos a fazer, geralmente é um peso para nós. quando nós temos de fazer exercícios e não gostamos muito da matéria que estamos a estudar, geralmente é um peso. Logo, uma coisa boa que vos deve entusiasmar é pensar que na vossa fé cristã é suposto que haja emoções pelos exercícios que vocês fazem. É suposto que haja alegria pela ação que vocês fazem. Do mesmo modo como as emoções ajudam a que nós façamos exercícios, concordam comigo? Imaginem, pensem nas pessoas que gostam de fazer exercícios físicos. Alguém gosta de correr, que está aqui, alguém gosta de correr, alguém tem prazer a correr, pelo menos uma pessoa, duas pessoas têm prazer a correr, três pessoas, no final do culto haverá mais. Agora, sejam sinceros, estas pessoas que se manifestaram, no vosso caso, o prazer que vocês têm em correr foi uma coisa que começou logo a início nas primeiras corridas ou foi um prazer que foi sendo conquistado. Gostaram sempre de correr? Ricardo, isto foi conquistado. Mesma coisa para todos aqueles que tentam ter algum tipo de rotina de exercício físico. Raramente, eu diria, raramente nós gostamos do exercício logo ao início. Geralmente, o que acaba por acontecer é que, à medida que nós fazemos exercícios, ganhamos emoções pelos exercícios e, à medida que ganhamos emoções pelos exercícios, conseguimos fazer mais exercícios. Portanto, a relação é dupla e esta é uma das coisas que eu gostaria de estabelecer para avançarmos no Salmo 8 porque este é um plano que nós temos estado a seguir. Do mesmo modo como as emoções ajudam os exercícios, os exercícios ajudam as emoções. Nós, nos dois sermões anteriores, sugerimos exercícios e eu já vos vou lembrar do exercício da semana passada e, sabem, é natural que trazermos exercícios do sermão seja uma coisa que não nos cativa assim tanto. Aliás, eu também sei que o mais provável é que uma boa parte de vocês que agora me está a ouvir se tenha lembrado neste preciso momento que há uma semana eu vos dei exercícios e que não tenha durante a semana voltado a eles. Agora, lembrem-se disto para vos encorajar, tendo em conta que muitas vezes é difícil nós durante a semana lembrarmos dos exercícios que os pregadores vos estão a sugerir. Mas lembrem-se, se vocês ainda não têm emoção, ainda não têm alegria em fazer estes exercícios, lembrem-se que se os começarem a fazer, os exercícios que fazem podem no futuro vir a dar-vos emoções. Para que mais tarde, quando tenham de fazer coisas, vocês já tenham prazer pelas coisas que têm de fazer. A relação é dupla. por isso mesmo, nos dois sermões anteriores falámos na importância da repetição. É importante repetirmos ações em hábitos porque aí a ênfase passa a estar menos em nós que fazemos as ações, mas a ênfase passa a estar mais no que as ações fazem em nós. Ou seja, se o facto de tu teres emoções te ajuda para que tu tornes essas emoções em exercícios, também é certo que os exercícios que tu vais fazer podem contribuir para que tu ganhes emoção por eles. A relação é dupla. A alegria leva à ação e a ação leva à alegria. Percebem a ideia? A alegria leva à ação, mas a ação também te leva à alegria quando tu não estás assim tão alegre. E por isso é que estamos a forçar um bocadinho nos exercícios. E só para os lembrar, alguém se lembra dos exercícios da semana passada? Sim, alguém se lembra? Sim? A irmã Manuela lembra-se. Há alguém que se lembrou com a irmã Manuela durante esta semana dos exercícios do sermão na semana passada? Que há algumas pessoas... A porta é muito estreita, não é? A porta é muito estreita. Eu vou lembrar-vos dos exercícios que eu mencionei na semana passada. Rapidamente, para vocês se lembrarem daquilo que na semana passada foi sugerido que vocês em oração pudessem fazer. Número um, arranjarem maneira de meter nas vossas orações pessoas que têm autoridade sobre vocês. Alguém teve dificuldade em orar pelo patrão durante esta semana? Uma oração de bênção, não uma oração de maldição. O segundo exercício era reconhece-se junto de Deus como, de uma maneira mais ou menos consciente, te tens rebelado contra a autoridade. Reconhece-se junto de Deus como, muitas vezes, odeias que alguém possa ter autoridade sobre ti. E o terceiro exercício, porque estava relacionado com aquele texto que diz beija o filho, lembra-se, eu dava um conselho em que nós pudéssemos ter uma política de beijos de acordo com a palavra de Deus. Agora, deixem-me só fazer esta pergunta. Alguém beijou mais na semana passada do que na semana anterior? Ninguém? Ninguém levou a sério o que eu disse, naturalmente. Não houve nenhuma família que tenha tido uma semana especialmente arrebatadora por causa do sermão de domingo passado? Não? De facto. Não há uma pinga de romantismo nesta igreja, não é? Os maridos, pelo menos, podiam dizer foi o pastor que mandou, foi o pastor que mandou. Ou as mulheres ou as suas mãos. Estou apenas a obedecer ao pastor. Ok, vamos voltar rapidamente aqui ao Salmo 8. Quero convidar-vos nesta manhã a percebermos uma tónica um pouco diferente da tónica da semana passada. O Salmo 8 que nós acabámos de ler também continua a partir do princípio que a alegria e a ação vêm juntos. O Salmo 8 também parte deste princípio. Mas o Salmo 8 vai sugerir outra relação, outra dupla nesta manhã e é sobre isso que eu quero falar rapidamente. A relação dupla que eu creio que nós podemos encontrar aqui no Salmo 8 é uma relação entre gratidão e gosto. Gratidão e gosto. Por isso, o plano é andarmos hoje daquilo que agradecemos para aquilo que amamos e daquilo que amamos para aquilo que agradecemos. Falamos de gratidão e falamos de gosto. Aquilo que gostamos, aquilo que amamos, aquilo que agradecemos. se quisermos, se quisermos, e usando a linguagem do filósofo grego de Platão, juntar o que é bom ao que é belo. Juntar o que é bom ao que é belo. Se quiséssemos falar mais em termos de filosofia, juntar a ética à estética. O Salmo 8 recorda-nos que ao apreciarmos a bondade de Deus, apreciamos também a beleza que Deus tem e a beleza daquilo que Ele faz. E coloquem, por favor, os vossos olhos novamente no verso 1. Vou dar-vos alguns segundos para poderem voltar a ler o verso 1. O verso 1 diz assim, Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois puseste nos céus a tua majestade. Deixem-me confessar uma coisa. Eu acho que faço parte de uma geração que tem-se em tão boa conta que comparado com a geração dos meus pais, os meus pais, a geração dos meus pais e, portanto, ninguém da geração dos meus pais se sinta melindrado com o que eu vou dizer, mas era mais comum na geração dos meus pais, quando eles eram crentes, ter quadros em casa com paisagens e versículos bíblicos. Concordam com esta leitura sociológica? Geralmente, a geração dos nossos pais, em casa deles, tinham quadros com paisagens e versículos bíblicos. A minha geração tem menos. Concordam? Nunca pensaram nisso? Alguém da minha idade tenha uma paisagem bonita lá em casa com versículo bíblico? Sim? Ok. Uma família. A família Sousa tem. Mas alguém que tem uma paisagem com versículo bíblico bonito? Um quadro. Um quadro. Com vários versos. Mas concordam que no geral a geração anterior tinha mais paisagens com versículos do que esta? Concordam? Sim? Também se não concordarem isto não é assim tão importante para o sermão. O que eu vos quero dizer é que para algumas pessoas nas quais eu me incluo, às vezes há uma espécie de reação a tudo aquilo que seja uma paisagem com versículo bíblico. A prova é que estou agora a falar sobretudo na geração de 40 não colocam nas redes sociais tantas paisagens com versículos bíblicos como geralmente os nossos pais. Há um fenómeno que é que quando os nossos pais chegam às redes sociais nós temos dúvida se queremos ser amigos deles ou não. Eu consegui fazer isso bem porque saí dois anos antes do meu pai chegar. Então, agora que não tenho amigos no Facebook pronto, nem sei o que é que o meu pai coloca. se calhar até coloca coisas fantásticas mas não sei. Não é porque muitas vezes nós achamos que a geração anterior tem uma maneira de exprimir a sua fé que podemos achar até um bocadinho ou antiquada ou pirosa. Agora, porquê que eu estou a dar este exemplo? Porque se tu és como eu e te tens em demasiada boa conta que é um dos meus problemas não faças do facto de não gostares de versículos bíblicos impressos em paisagem uma razão para de facto não olhares para as paisagens à tua volta. E esta era uma coisa que eu hoje vos queria dizer. Se não gostas de postais com montanhas e pôres do sol com passagens bíblicas escritas pelo menos não deixes de olhar para essas montanhas e para esses pôres do sol fora dos postais. O que o verso 1 te está a dizer é abre os olhos à tua volta e vê aquilo que Deus fez. O que o verso 1 nos está a dizer é se tu queres acreditar no Deus do céu olha para a terra. A terra está cheia de vestígios que não só Deus existe mas que Deus é bom e que Deus faz as coisas maravilhosas. Portanto o desafio que eu estou a colocar de uma maneira muito simples hoje é tu podeste fazer esta pergunta a ti próprio. Eu vivo de olhos abertos em relação àquilo que está à minha volta. A tua vista tem-se aberto ou tem-se fechado. E vou usar uma oposição bem básica pensando na nossa vida digital e no facto de nós usarmos hoje tantos aparelhos digitais. Tu passas mais tempo a olhar para dentro para o teu mundo digital ou tu ainda consegues olhar à tua volta? Ainda consegues olhar à tua volta? Por exemplo és capaz de sair para dar um passeio sem telemóvel? são capazes de fazer isso ainda? És capaz de parar tudo e não te concentrares em todos todo o corre-corre que o mundo digital te dá e simplesmente olhares à tua volta olhares para as árvores olhares para os pôres do sol seja o que for consegues ainda expandir a tua perspetiva? Como é que tu te sentes em relação a isto? Sentes-te culpado e eu vou dar o meu exemplo eu sinto-me culpado eu acho que olho pouco eu sou das pessoas que nesta manhã quando o assunto é olhar à tua volta eu sinto-me culpado passo demasiado tempo a olhar para dentro de mim a olhar para aquilo para o modo como as pessoas reagem às coisas que eu coloco na internet e quando este salmo quando David usa esta esta maneira de falar de facto eu chego a uma conclusão um pouco triste que é esta eu sou uma pessoa que desperdiça continuamente a beleza de Deus à minha volta estou continuamente a desperdiçar a beleza de Deus à minha volta isto pesa no meu coração já pensaste que quanto menos gosto nós temos nas coisas que nos cercam menor é a nossa gratidão já pensaram nisso? quanto menos nós paramos para olhar a nossa volta menos motivos de oração de gratidão a Deus nós temos quanto menos tempo nós passamos extasiados diante daquilo que Deus fez diante da natureza menos gratidão nós temos para dar a Deus agora reparem como é que David fala olhem ali a linguagem de David sabem no primeiro verso ó Senhor Senhor nosso nós podemos dizer que no certo sentido David está a usar palavras ele está a juntar palavras sem dúvida mas há aqui um uau David está a dizer um uau uau e um uau é a palavra possível quando outras palavras nos parecem demasiado pouco apesar de nós enquanto cristãos evangélicos valorizarmos a palavra aliás gastámos meses a falar na importância da centralidade da palavra por causa da reforma protestante nós podemos e devemos reconhecer que há alturas na nossa vida onde as palavras parecem que não conseguem exprimir tudo aquilo que nós queremos dizer concordam comigo? nós aqui estamos na palavra mas há alturas na nossa vida onde parecem que as palavras só não chegam e eu acredito que este é um verso que na Bíblia está num desses momentos na vida da vida em que apesar dele estar a usar discurso para dizer isto ele sente uma coisa dentro dele que é maior do que as palavras e ele tenta e ele usa as palavras mas aquilo que ele sente dentro dele é um uau como é que eu vou descrever a beleza que encontro à minha volta e sabem que talvez esta seja uma das razões porque nós lemos tão poucos salmos sabem porque é que nós lemos poucos salmos? porque os nossos detectores de beleza estão estragados e quando alguém detecta beleza numa coisa para a qual eu sou indiferente não me diz nada e os salmos ocupam demasiado pouco espaço na vida das igrejas porque as igrejas não estão encantadas pela beleza de Deus muitas vezes até podem estar a dizer Deus é santo podem estar a falar na ética mas esquecem-se que um Deus santo é um Deus belo e por isso acham os livros dos salmos assim poesia para quem é mais poético já noutras ocasiões vos disse o livro dos salmos não é para quem é poeta porque no certo sentido o que a Bíblia está a dizer é que se tu não consegues sentir-te tocado pela beleza de Deus tu também não vais ser transformado pelo poder dele porque o gosto e a gratidão andam juntos por isso mesmo o que está aqui a acontecer é que este é um momento em que David sabe que usando palavras aquilo que sente vai além das palavras que usa quando é que foi a última vez que te aconteceu assim? pensa alguns segundos quando é que foi a última vez que eu me senti diante de uma coisa que eu fiquei sem fôlego pensem todos têm de se lembrar seja a razão que for não precisam de espiritualizar não precisam dizer que foi um momento ah eu li um texto bíblico não pensem no último momento da vossa vida onde vocês pensaram isto é beleza há mais para mim como é que eu lido com tanta beleza? todos conseguem lembrar-se dos últimos momentos em que isto aconteceu? agora reparem o que o texto nos está aqui a dizer é que nós somos nós somos chamados a descobrir na terra as marcas do Deus do céu nós somos chamados a descobrir na terra as marcas do Deus no céu e que quando isso acontece o nosso discurso é chocalhado sabem ainda hoje eu não sei se estou a fazer a leitura certa até porque como vocês sabem ultimamente nós temos organizado o nosso tempo de louvor ele está basicamente estipulado previamente e alguém pode dizer de facto é uma igreja batista sabe-se tudo aquilo que vai acontecer é uma questão de organização mas sabem que e não sei se estou a fazer leitura certa acerca do momento de hoje mas eu acredito que em grande parte quando o Filipe abriu a oração para que todos pudessem participar e se vocês repararem isso não estava previsto tem a ver um pouco com este elemento de quando nós estamos a louvar às vezes sentimos sentimos a beleza do louvor como algo maior até do que a ordem que nós previmos para fazer o culto e por isso mesmo a nossa vida nos dias de segunda terça, quarta, quinta sexta e sábado deve também ter estes momentos onde de repente há alguma beleza que nos arrebata alguma coisa que acontece porque isto mexe com o nosso discurso agora deixa-me perguntar o teu discurso a maneira como tu falas tem sido mexido pela beleza que tu encontras em Deus quando é que foi a última vez que tu viste alguma coisa à tua volta que mudou os teus planos acerca daquilo que tu querias falar eu não sei se vocês têm este hábito mas para aqueles que gostam de passear e agora podemos estar a falar de passear no campo ou passear na cidade de Lisboa vocês quando por exemplo estiverem a passear na cidade de Lisboa estão com um amigo estão a ter uma conversa vocês são capazes de interromper a conversa para dizer desculpa já olhaste para aquilo são capazes de fazer isso é uma disciplina espiritual a conversa pode ser muito importante mas se vocês estão a passear pela cidade ou se vocês estão a passear por outro sítio que não é a cidade uma das coisas que eu diria que vai testemunhar da vossa vida espiritual é a capacidade que vocês têm de interromper uma coisa importante que estão a fazer para apreciar a beleza à vossa volta e permitam-me dizer isto não têm de concordar comigo até porque o grau com que as pessoas gostam de Lisboa nesta igreja é variável mas eu quanto mais visito outras cidades mais gosto das cidades que visito mas mais gosto de Lisboa e quando nós vamos a passear em Lisboa há tanta coisa para nós pararmos o que estamos a fazer é dizer assim que cidade magnífica não concordam comigo há alguém que ama Lisboa aqui ou estão todos aqui de castigo é uma coisa bem portuguesa estou aqui Deus mandou-me para aqui eu gosto de Lisboa também vamos criar um grupo um grupo restrito nesta igreja daqueles que gostam de Lisboa e dos outros muito bem quero terminar vamos avançar o nome do senhor ser magnífico em toda a terra essa expressão aí do que nós já lemos significa gostar de Deus a partir daquilo que Deus é rapidamente percebam isto sobre a cultura judaica na cultura judaica lidar com o nome de alguém implica conhecer o caráter dessa pessoa por isso mesmo o uso de um nome ou mesmo a escolha de um nome eram de grande importância para a cultura hebraica lembram-se para aqueles que conhecem a Bíblia melhor sabem que quando se dava um nome a alguém não era porque ah eu gosto de eu gosto de Erlander não é? gosto de Erlander e não levem a mal eu dei nomes eu e a Ruth demos nomes aos nossos filhos nomes que nós apreciamos eu acho que nenhum pai nenhuma mãe vai dar um nome a um filho um nome que não goste mas o que eu vos quero dizer é não deixem que o gosto seja um monopólio do nome que vocês vão dar ao vosso filho ou à vossa filha façam do gosto uma parte um ingrediente do bolo mas não escolham só por gosto já me ouviram dizer sabem o que é que nós escolhemos por gosto? sapatos e roupa mas com filhos ser para dar o nome deve ter um significado do caráter que nós desejamos que eles venham a ter também e sabem? por isso é que às vezes nós podemos dar o nome de um avô nós demos nomes da voz porquê? porque havia coisas no caráter dos nossos avós que nós gostaríamos de ver nos nossos filhos ou podemos dar nome de personagens bíblicas porque há nomes daquelas personagens bíblicas que nós queremos ver espelhados nos nossos filhos mas não escolham os nomes os nomes na vossa vida seja para filhos ou para outra coisa qualquer somente pensando no gosto pensem no caráter que vocês gostariam de ter aí por isso o nome nunca é apenas um som sem sentido o nome é a história daquilo que a pessoa é na bíblia o nome é a história daquilo que a pessoa é logo o que David está a dizer é que quando se olha para a natureza a criação que Deus fez nós podemos perceber quem Deus é através disso mesmo que ele fez quando tu olhas para a natureza tu vês a história de Deus e tu percebes quem Deus é Deus é bom o nome de Deus é magnífico em toda a terra porque é suposto que quando olhas para a natureza à tua volta tu entendas na natureza à tua volta a marca do caráter de quem fez aquilo colocando pela negativa colocando pela negativa se tu olhas para o mundo à tua volta e não percebes a qualidade do Criador tu és uma pessoa sem critério claro e eu percebo que as pessoas não acreditem em Deus digam que belo acaso é que o mundo seja tão bonito que belo acaso é que eu possa encontrar beleza no mundo mas quando nós acreditamos em Deus nós acreditamos que não é um acaso e nós acreditamos que olhar para tudo isto e não encontrar beleza é perder uma oportunidade de louvar o Criador por outro lado olhar para tudo isto e não encontrar beleza é só sinal que nós não temos grande gosto é só sinal que não temos grande critério que não sabemos distinguir uma coisa boa de uma coisa má olhar à volta e não querer louvar e não querer adorar não é só uma demonstração de falta de fé permitam-me dizer assim é uma demonstração de falta de gosto se tu olhas à beleza à tua volta e não tens vontade de louvar o Criador e eu não quero ofender ninguém mas é sinal que não tens grande gosto porque a beleza que tu tens à tua volta podia pelo menos levar-te a desejar que houvesse um Criador para tu louvares a beleza do mundo à tua volta deve pelo menos levar-te a que haja um Deus para que eu possa agradecer porque isto é tão belo e eu estou tão tocado pela beleza das coisas que vejo à minha volta deixem-me dizer de outra maneira ter olhos para ver e não adorar é achar que a loja dos 300 é a mesma coisa que a loja da alta costura e 300 eu acho que já fiquei ultrapassado nesta referência como é que se diz agora as lojas dos 300 como? como é que se diz? chineses não é politicamente correto eu lembrei-me dessa mas não é politicamente correto dizer mas é verdade era assim que nós diríamos era assim que diríamos a loja do euro tudo a um euro exatamente tudo a um euro portanto se tu andas por este mundo que Deus criou e passas ao lado a oportunidade de louvá-lo o que tu estás a dizer é que fazer compras na loja tudo a um euro ou fazer compras numa loja de produtos de luxo é a mesma coisa e não não é agora quero terminar colocando os nossos olhos no verso 2 rapidamente vamos até lá o verso 2 o verso 2 é fantástico ok? é a partir do verso 2 que o título do sermão existe eu tive dúvidas acerca do título do sermão a escolher e eu perguntei a Ana Ruth então eu tinha duas hipóteses um era a melodia dos que mamam ou a luta dos lactentes e imaginem o que é que a Ruth me aconselhou a luta dos lactentes quer dizer não é que ela gostasse mas a melodia dos que mamam mas eu achei que a melodia dos que mamam era mais sensacionalista e as pessoas iam querer ouvir nem que fosse pelo disparate do título que é um modo mas ok pensem nisto a melodia dos que mamam a luta dos lactentes e leiam lá aí da boca dos pequeninos e crianças do peito suscitares de força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador onde é que eu quero chegar? para descobrimos a qualidade de Deus e para descobrimos a qualidade daquilo que Deus fez não é preciso esperar que um homem fique adulto não é preciso esperar que uma mulher fique adulto não é preciso esperar que o ser humano amadureça e há coisas assim que para darem prazer precisam de ser mais maduras o vinho por exemplo quanto mais antigo é o vinho do Porto melhor ele é mas connosco o ser humano é diferente para que tu saibas que Deus faz as coisas bem feitas e que merece o teu louvor tu não precisas que o Einstein cresça e se torne um gênio e diz assim que grande gênio teve de ser Deus a fazê-lo a nossa tendência é achar para acreditar em Deus eu preciso que apareça um gênio e que pense assim não de facto tem de haver um Deus para uma pessoa tão genial existir mas o argumento do Salmo 8 no versículo 2 não é assim para que tu acredites que Deus existe e que ele faz as coisas bem feitas tu não precisas que o Einstein cresça e se torne um gênio tu só precisas de ter o Einstein bebê a mamar este é o argumento um bebê a mamar é um argumento mais forte para que tu acredites em Deus e queiras amar Deus do que os raciocínios muito complexos das pessoas que se revoltam contra Deus eu estou a sintetizar muito mas deixem-me voltar a repetir um bebê a mamar é um argumento mais forte para que tu acredites em Deus e o queiras amar do que os raciocínios muito complexos das pessoas que não acreditam em Deus é nesse sentido que podemos dizer assim contra cada Richard Dawkins homens muito inteligentes que escrevem grandes argumentos para não acreditarmos em Deus basta vermos um bebê a mamar para dizermos assim a beleza de um bebê a mamar é tão convincente acerca de termos um Deus criador e que inundou o mundo de beleza que o Richard Dawkins perde com um bebê a mamar agora eu quero ser cuidadoso ok por favor não se ponham a olhar para os bebês a mamar nesta igreja porque isso faz parte do recado das mães e deles mas percebam o que o Salmo está aqui a dizer o Salmo está a dizer que na sua fragilidade um bebê que mama comunica-te coisas mais convincentes acerca da realidade do mundo do que os adversários que se voltam contra Deus sabem João Calvino dizia isto assim e vou passar a citar ainda que as línguas de todos os que chegam à idade viril ficassem em silêncio os balbucios ininteligíveis das criancinhas seriam suficientemente capazes de celebrar os louvores de Deus e ele continua eis os campeões invencíveis de Deus os quais quando entram em ação são capazes de facilmente dispersar e desbaratar todo o exército dos ímpios e desprezadores de Deus sabem que Calvino tem má fama é injusta é porque as pessoas não leem porque só um homem com grande sensibilidade pode dizer isto percebem o que ele está a dizer olha juntem aí os ateus mais convincentes de todos juntem aí as pessoas que têm grandes argumentos para não acreditarem em Deus agora soltem do outro lado bebês a mamar basta os bebês a mamar os outros não têm hipótese é isto que Calvino estava a dizer porque é isto que o texto bíblico estava a dizer se tu tiveres olhos para a beleza de Deus basta veres um bebê a mamar tu não precisas de ir ler o Sam Harris ou o Richard Dawkins ou o Christopher Hitchens que entretanto já morreu tu basta veres um bebê a mamar e dizer assim há aqui suficiente beleza e verdade para eu saber que este mundo foi feito por alguém e eu não quero ser cego à beleza deste mundo para terminar ainda a citação do João Calvino no nascimento de uma pessoa e sabem esta é a razão porque nós somos tão obcecados e fazemos tantas festas por gravidezes ok? olhem como Calvino vai dizer isto no nascimento de uma pessoa o esplendor da providência divina é tão evidente que mesmo as criancinhas que mamam no seio materno podem lançar por terra a fúria dos inimigos de Deus final de citação sabem? é por isto que hoje em dia se calhar às vezes até de uma maneira exagerada mas a minha geração quando é pai ou quando é mãe mesmo aqueles que não crentem que não acreditam que não são crentes são aqueles momentos onde a pessoa fica tão deslumbrada com a beleza do nascimento do filho que é o mais perto que chega a ter sentimentos religiosos já conheceram alguém assim pessoas que não são crentes mas que quando tem um filho diante do filho que nasce é como se alguma coisa religiosa acontecesse e mesmo que a pessoa não acredite em Deus ela tem dificuldade em achar que aquela criança que nasceu é apenas um acaso biológico e eu hoje não quero estar com grandes discussões ateísmo versus cristianismo mas sabem? a maior parte das pessoas dos meus amigos que não acreditam em Deus e que acham que nós vivemos por acaso num mundo que por acaso aconteceu assim eles não agem em conformidade com isto quando tratam dos seus filhos porque se eu acreditar mesmo que este mundo é um acaso e que Deus não existe eu não tenho de ter nenhuma obrigação moral para tratar um filho bem ele é apenas um acaso como eu fui um acaso no entanto as pessoas que não acreditam em Deus reagem de uma maneira vamos dizer mais religiosa quando têm filhos porque elas são tomadas de um sentimento que a chegada daquele filho faz sentido para mim a chegada daquele filho faz sentido para mim e por isso é que basta um bebê a mamar para calar o Richard Dawkins ou qualquer ateu vamos terminar nos exercícios podem tomar nota quero só sugerir dois exercícios para vocês nesta manhã estamos no nosso tempo se a gratidão anda de mão dada com um bom gosto com o bom gosto neste texto deixa-me fazer-te esta pergunta tens procurado Deus em lugares de bom gosto isto sabe melhor agora que as férias estão quase a chegar não é? mas tens investido em procurar beleza para orares mais como é que a tua vida de oração corre? não me entendas mal eu não te estou a dizer que a tua vida de oração é má porque tu oras num escritório ou não te estou a dizer que a tua vida de oração é fraca porque tu estás num sítio que não é suficientemente bonito não é isto que eu estou a dizer mas o que eu quero sugerir é que nós nos lembrarmos à boleia logo no primeiro capítulo de Marcos de que Jesus começa a fazer curas logo em Marcos 1 e o que é que acontece logo aí é dito que ele pela manhã se levantava e ia para um lugar deserto a orar em relação ao pai agora um lugar deserto representa um lugar onde de facto as interferências não existem e sabem por incrível que pareça um lugar deserto pode ser um lugar bonito e a pergunta que eu te quero fazer é até que ponto é que tu estás disposto a ponderar a possibilidade de ganhares um hábito onde vais para um lugar diferente onde haja beleza para tu teres mais vontade de orar agora a nossa vida é difícil para todos de facto não é nada difícil difícil é a vida dos cristãos na Etiópia e na Índia de facto a nossa vida não é difícil nós estamos tão habituados a dizer que a nossa vida é difícil mas não é eu lamento desapontarmos não é a tua vida não é difícil a tua vida não é difícil a vida dos cristãos cóptas é que é difícil a vida dos cristãos no Paquistão é que é difícil a vida dos cristãos na Índia é que é difícil agora permitam-me esta digressão para voltar aqui porque é que tu não concebes em organizar a tua vida de uma maneira onde possas ir para um lugar especial para seres sensível à beleza do lugar e por causa disso orares mais porque é que não concebes a possibilidade de fazer porque é que não tentas fazer por exemplo aqueles que têm deixem-me imaginar a vida de alguns de vocês em caminho do trabalho será que dá para sair 10 minutos antes e parar num sítio sossegado se não tiveres grandes paisagens à tua volta nem que seja um café simpático mas parar durante 5 minutos antes só para te encontrares com Deus através da palavra será que consegues sair 10 minutos antes de casa para fazeres isso ou ao regresso de casa será que é a hora do almoço tu consegues parar 10, 15 minutos para procurares um sítio de recolhimento onde haja a beleza necessária para tu te encontrares com Deus estarias disposto a ponderar nesta possibilidade segundo e último exercício a atenção a atenção dada às crianças que mamam é a atenção que a Bíblia dá às coisas frágeis às coisas frágeis como possíveis de exprimir poder divino ok? deixem-me voltar a repetir esta ideia a atenção dada aos bebés que mamam é uma atenção à fragilidade como a expressão inesperada do poder divino o que a Bíblia te está a dizer é que Deus é visto não só nas coisas poderosas as montanhas os mares o que a Bíblia te está a dizer é que Deus também é visto nas coisas frágeis como um bebê que mama como um bebê que depende da mãe tu não encontras Deus apenas nas grandes paisagens tu encontras Deus nas coisas frágeis logo o desafio que eu gostava de colocar é começar por uma pergunta ainda tens olhos para descobris na delicadeza das coisas um sinal de Deus tu ainda tens um olho treinado para aquilo que é frágil ainda tens um olho treinado para aquilo que é delicado como expressão do cuidado de Deus em Marcos 10 não precisam de ir até lá mas só voltando ao exemplo de que Jesus é sempre para nós lembram-se em Marcos 10 Jesus tem uma está no meio de muito trabalho e os discípulos pensam assim Jesus tu tens tanto trabalho que é óbvio que todas as pessoas que vêm ter contigo e que levam criancinhas essas criancinhas só te vão atrapalhar e lembram-se o que é que Jesus diz deixai vir a mim as crianças Jesus sabia que o poder de Deus se exprime também nas coisas delicadas e nas coisas que nos parecem inúteis porque sabem hoje uma das coisas da nossa cultura é que hoje todos nós temos de ter um sorriso para uma criança o que às vezes é uma grande ditadura sejam sinceros sobretudo alguns dos homens às vezes não nos apetece sorrir para crianças mas hoje uma pessoa que não se rir para crianças é vista como um sociopata então qualquer bebê que nos aparece à frente para nós homens às vezes é difícil ah tão querido não e às vezes não é nada para nós aquilo não significa para nada é um acidente biológico estou a exagerar mas para vos dizer que há dois mil anos não era assim não havia uma pressão social para tu ter sempre um sorriso para um bebê por isso mesmo o que se achava é que um bebê não tinha grande coisa para fazer na vida de um homem como Jesus então o que Jesus estava a dizer é uma afirmação teológica incrível que é Deus também se exprime nos momentos de delicadeza e de fragilidade e nós precisamos de ter olhos para a fragilidade para terminar o sermão quero convidar os músicos a poderem ver porque ainda vamos entoar um cântico mas gostava que o desafio fosse este durante esta semana depois do primeiro que é pondera na possibilidade de tirares um tempo para ir para um lugar recolhido a orar segundo e último exercício toma nota durante esta semana de coisas delicadas e frágeis que tu vejas e que acordaram o teu louvor para Deus toma nota de coisas delicadas e frágeis que durante esta semana vão aparecer à tua frente e te vão poder chamar para tu queres louvar a Deus toma nota disso que o Senhor nos ajude durante esta semana vamos louvá-lo ainda a Deus Obrigado.